E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme O Assassino de Cloverhead, que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou falando das estreias da Netflix, então quem gosta desse tipo de conteúdo, não deixe se inscrever aqui no canal. O Assassino de Cloverhead é um novo filme de suspense do ano de 2018 que atualmente está disponível na Netflix. No filme, a gente vai acompanhar a história do jovem Tyler que, sem querer, acaba descobrindo provas de que seu pai pode ter sido um serial killer responsável em matar várias mulheres em sua cidade há 10 anos atrás. Dessa forma, a trama então vai girar em torno desse dilema moral que o Tyler vai ter que enfrentar, se ele vai continuar investigando essa história e se ele teria coragem de entregar seu pai ao saber da verdade. Vale lembrar que no início do filme somos apresentados a uma cidade muito pequena e bastante conservadora. Vale lembrar que no início do filme a gente é apresentado a cidade do Tyler, né, que é uma cidade muito pequena e também muito conservadora. E essa cidade, ela foi palco de uma terrível tragédia, já que várias mulheres, elas foram assassinadas por um serial killer da região, né, o que é o Cloverhead. O Cloverhead, ele ganhou esse nome porque no momento em que ele ia matar suas vítimas, ele amarrava elas e o nó que ele dava então ao amarrá-las é chamado de Cloverhead. Então, por isso, ele ganhou esse nome. Esse filme, ele também é inspirado em casos reais, casos que aconteceu de verdade e principalmente é inspirado no modus operandi de um serial killer muito conhecido nos Estados Unidos, que é o Dennis Rader, que era conhecido como BTK. O Dennis Rader, ele foi preso, né, ele cubre prisão perpétua pelas mortes por conta do assassinato de mulheres também. E como no filme também mostra, ele era um serial killer que sempre deixava ali sua assinatura nos crimes que cometia e, consequentemente, ele sempre enviava cartas à polícia com o intuito de afrontá-los, né, pelo fato deles nunca terem conseguido encontrá-lo, né, ter conseguido prendê-lo. Então, eles utilizam essa história real, principalmente a história desse serial killer, pra fazer essa história aqui do assassino de Cloverhead. Inicialmente, a gente pode perceber que o roteiro desse filme foge muito do convencional dos filmes de suspense, principalmente esses filmes que trazem aí um serial killer. Porque nesses filmes que apresentam aqui um serial killer, a gente fica um pouco intrigado, a gente fica preso na história porque a gente quer saber quem está por trás desses crimes, quem poderia ser o responsável por esses atos, quem seria o verdadeiro vilão aqui dessa história. Mas, nesse filme, O Assassino de Cloverhead, a gente percebe que a dinâmica é completamente diferente, e então eles trazem uma inovação aqui pra essa história, até porque desde o início do filme, desde o início da história, a gente já tem ideia de quem é o assassino de Cloverhead. A gente já tem certeza que o Don, né, o pai do Tyler, ele é o assassino, ele é o responsável por ter matado aquelas mulheres. Então, dessa forma, o suspense dessa história, consequentemente, vai pautar nessa tensão psicológica entre os dois personagens, né, entre o Don e o Tyler. Porque o tempo inteiro a gente fica questionando se o Tyler vai ter coragem de entregar o pai dele, e se o Tyler vai continuar com as investigações e vai conseguir provar o que aconteceu. Ao mesmo tempo, a gente fica também na expectativa de saber se o Don vai descobrir que seu filho anda investigando-o. Então, fica essa dualidade mesmo, esse conflito, essa tensão entre esses dois personagens pra chegar no ponto na qual os fatos vão ser esclarecidos e decisões ali dos personagens vão ter que ser tomadas. Então, teve muitos momentos na qual eu achei que o Don iria matar o filho dele, inclusive no metade do filme, quando o Don leva o Tyler pra caçar com ele. Eu achei que ele ia matar o filho dele naquele momento. Então, a gente fica naquela apreensão, né, do que o Don é capaz de fazer. Será que ele mataria o próprio filho? E a gente vê uma resposta disso no final, né, que o Don teria coragem de matar o próprio filho, sim, pra poder esconder os crimes que cometeu, pra poder esconder quem ele é de verdade. Pode ser que algumas pessoas vão notar que o filme, ele tem um andamento um pouco lento, porque eu percebo que toda a tensão, todo o suspense, ele tá pautado muito nos diálogos. Então, são muitos os diálogos nas quais a gente vê o Don conversando com o Tyler e tentando, num certo ponto, manipulá-lo ao ponto de fazer ele não acreditar que ele poderia ser o verdadeiro serial killer. Inclusive, o Don ainda mente e culpa o irmão dele pelos crimes que aconteceu, porque chegou num ponto, né, que o Tyler tinha descobrido até o esconderijo que o Don usava pra prender as suas vítimas. Então, não tinha jeito, o confronto entre esses dois personagens iria acontecer em qualquer momento. Só que o Tyler, ele foi mais esperto. Na metade da história também, a gente vê uma mudança de perspectiva, até porque é inovador trazer o ponto de vista do psicopata, né, o ponto de vista do serial killer. Então, a gente vê também um pouco do dia-a-dia do Don e todas as motivações dele, né, o que ele faz pra cometer aqueles crimes, como ele aborda as suas vítimas. Então, a gente vê um pouco ali do que ele é capaz de fazer. Num certo ponto, essa mudança de perspectiva contribui pras reviravoltas finais da história, né. Porque chegou num ponto da história que eu achei que o Tyler ia deixar pra lá e ia fingir que acreditou na história do pai, né, ia culpar o tio pelos assassinatos. Mas não, o Tyler tava ali dando a última cartada e desmascarando o pai. Eu só senti falta de uma trilha sonora um pouco mais marcante, né, mais intensa, até por conta das cenas, né, de grande tensão, como, por exemplo, nos próprios diálogos nas quais o Don tem com o Tyler, ou até mesmo no momento em que ele encontra Don tentando matar uma outra pessoa. Então, são momentos chaves ali, momentos que necessitavam de uma trilha sonora mais intensa, mais forte, pra alimentar mesmo essa tensão que tava sendo criada ali. E uma outra questão também que eu acho que faltou muito é trabalhar a personagem da Cassie. A Cassie ajudou bastante o Tyler aí nas investigações com relação ao assassino de Clover Heath. Isso tudo porque ela tinha uma ligação emocional com essa história, porque a mãe dela foi vítima desse assassino. E ela ainda era vítima da própria cidade que inventavam rumores dela horríveis. Então, ela por ser diferente e por ter um outro tipo de objetivo, ou até mesmo nutrir uma curiosidade de descobrir quem de fato é o assassino de Clover Heath, fez com que as pessoas julgassem ela. Então, eles poderiam ter trabalhado melhor essa personagem, principalmente explorar o drama pessoal dela. Porque ela é uma pessoa que também foi vítima do Clover Heath, ela teve contato com esse assassino. Então, era importante eles trazerem um pouco mais de drama pra essa personagem, uma carga emocional um pouco mais forte pra essa personagem. Deu a sentir que faltou um pouco disso também. Não sei se vocês acharam isso ou não, mas coloque aqui nos comentários também se vocês sentiram que a personagem da Cassie faltou um pouco mais ser explorada aqui nessa história. Agora eu vou comentar sobre o final do filme e as reviravoltas que a história traz pra gente e a conclusão que eu tiro de tudo. Primeira coisa, a gente vai partir aqui do ponto na qual o Tyler engana o pai dele, o Don, e fala que vai viajar, né? Que vai pro acampamento de liderança. Então, ele engana o pai, já que na verdade ele tava com a Cassie investigando e também seguindo o pai pra poder ver o que ele andava fazendo. Então, tudo isso foi só o momento que ele tirou pra tirar a prova, pra ter certeza de que o pai dele seria o assassino de Clover Heath. Então, ele fica dias ali escondido com a Cassie investigando e perseguindo o pai pra poder ver o que ele andava fazendo. Até chegar o ponto, né, dele chegar a encontrar o pai dele cometendo um crime e atacando outra mulher. E aí, né, vai ter o confronto final quando o Tyler vai impedir o pai de tentar matar uma outra mulher. Vai ter o confronto entre os dois, inclusive, o Don vai tentar matar o Tyler, só que a arma que o Tyler estava utilizando, né, tava sem bala. Então, mostra o quanto que o Don é uma pessoa manipuladora, uma pessoa fria, um psicopata, que teria coragem de matar o próprio filho pra esconder ali tudo que ele andava fazendo. Então, nesse momento, né, a Cassie vai conseguir golpear o Don e ele vai cair desmaiado. No momento, né, a gente pensa que eles vão chamar a polícia e vai acabar por isso, né, o assassino de Clover Heath vai acabar sendo preso e cumprindo sua pena. Só que o Tyler pede pra Cassie para não fazer isso e ele tem um outro plano. E aí, a gente vai ver que passou um tempo, né, passou uns dias e o Don está desaparecido. Mas como assim, né, o que o Tyler e a Cassie fez pro Don estar desaparecido? E aí, a gente descobre, né, no final o que aconteceu. Naquele momento que a Cassie golpeou o Don, ele fica desmaiado. Os dois vão, então, pegar o Don, levar para uma floresta e lá eles vão armar todo um cenário pra parecer que o Don tirou sua própria vida, que o Don se matou. Então, eles armam toda uma situação para parecer que, na verdade, o Don se matou. E o Tyler vai optar, então, em não contar que o pai dele é o assassino de Clover Heath. Por que o Tyler faz isso? Eu acho que o Tyler fez isso pra proteger a família dele, pra proteger a mãe dele e até ele mesmo. Porque eles viviam em uma cidade extremamente julgadora, conservadora demais. Então, ele saberia que, ao revelar que o pai dele era o assassino de Clover Heath, logo a família toda dele seria julgada por isso. Então, ele resolve matar o pai porque, de fato, ele acabaria com qualquer risco do pai chegar a matar outras pessoas. E, num certo ponto, a Cassie faria justiça ali pela morte de sua mãe. Então, tudo resolveu ali com a morte do Don. Então, acho que por isso que o Tyler resolve, então, não contar a verdade. Porque, infelizmente, aquela cidade vive de aparência. E, revelando que o Don seria o assassino de Clover Heath, isso acabaria impactando a vida do Tyler e a vida da família dele. Então, por isso que eu acho que ele optou em não contar o que aconteceu e criar toda aquela cena pra parecer um suicídio mesmo do Don. Bem, então é isso. Esse foi o vídeo de final explicado e interpretação aqui dessa história. Minha nota para o filme de 0 a 5, que eu vou dar 3,5. E vocês, qual nota vocês dão para o assassino de Clover Heath? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui sempre tem vídeos de filmes que necessitam de final explicar. Vou esperar, então, vocês no próximo vídeo. Até mais!